E aí galera, tudo bem? Eu sou Alberto Tavares, estou aqui na cidade de Jales, interior de São Paulo Vou visitar um pouquinho essa cidade pra vocês conhecerem É a minha primeira vez aqui nessa cidade, vamos lá Estamos aqui na Avenida Principal Corpo de Bombeiros Estamos aqui na Avenida Principal, que é a Avenida João Amadeu Comercial já Sacaxita, supermercado Sacaxita aí tem vários lugares por aqui, né? É, é da região, né? Ó, centro de região, viaduto, oeste, onde a Mittencourt É uma praça aqui, ó Qual que é o nome da praça? É, deve ser a praça central de Jales Pode ser, pode ser Aqui é o centro bem movimentado Tem o ônibus coletivo Aí bem movimentado Jales Pet Monstro Jales Pessoal, a gente tá na Avenida Principal aqui Não conhece os monstros turísticos Aqui é a Unimed Sim, sim Primeiro DP aí, central da Polícia Judiciária aí de Jales Bom pessoal, é isso, né? Então se você curte nosso conteúdo Não esquece de curtir e se inscrever no canal Tchau pessoal, até o próximo vídeo Tchau pessoal, tchau Tchau Tchau